Fala meus queridos e minhas queridas, como que vocês estão? Vocês estão bem? Estou aqui hoje, dia 1, na cidade de Nova Petrópolis. Quero mostrar pra vocês aqui como que está hoje, o primeiro dia aí do ano de 2023. Deixem nos comentários como que foi a virada de ano de vocês. Passei a virada do ano aqui, na cidade de Nova Petrópolis. Inclusive, tem até um vídeo aqui no canal, vou deixar no cards aqui. E, meu, foi muito sensacional, muito lindo, deu bastante pessoas. Me surpreendeu que daí é o primeiro ano que eu passo aqui. E, meu, as ruas estão assim, ó. As ruas estão bem calmas, conforme vocês estão vendo aí. Estou indo agora aqui pegar 15 de novembro. Olha só as ruas, como é que está. Um deserto. E... Olha só, cadê os carros? Ninguém, ninguém, ninguém na rua. Esse... É o primeiro vídeo aí do ano de 2023 aqui no canal. Com o intuito de mostrar pra vocês aí como que... Como que está sendo aí o dia 1º do ano aqui na cidade. Então, muitas pessoas estão pretendendo vir conhecer ou morar aqui na cidade de Nova Petrópolis. Então, é uma curiosidade das pessoas, né? Para as pessoas que moram aqui é normal esse dia. Mas, para muitas pessoas aí que pretendem morar aqui, é legal saber como que é o dia seguinte na cidade. O que que tem aberto, o que não tem. Hoje, eu acredito que vai ter bastante coisas fechadas, né? Para ser dia 1. Aqui na... Na cidade. O tempo aí está muito lindo. Conforme vocês estão vendo aí, ó. Está muito lindo o tempo. E eu estou indo aqui na... No centro. Que é ali onde tem a Praça das Flores e o Labyrinth Verde. E uma coisa também que eu queria compartilhar com vocês é que... Mesmo no dia 1, a cidade ainda permanece limpa. Conforme vocês estão vendo o chão aí, vocês não vêem, tipo, uma garrafa de cerveja. Ou seja, vocês não vêem, sabe? Isso que eu fico impressionado com essa cidade. A cada alguns metros, sempre vocês vão encontrar lixo de orgânico e seco. Mesmo que as pessoas que não moram aqui, não tenham esse hábito de jogar lixo no lixo. Acaba jogando aqui, porque cada esquina vai encontrar aí uma lixeira. Com lixo orgânico, com lixo seco. Então isso facilita bastante. Para fazer com que incentive você a jogar lixo no lixo, né? Porque isso é de admirar, é sério. Porque você não vê um lixo aí, ó. Como vocês estão vendo as ruas aqui, ó. Vocês não veem um lixo. Isso é incrível. Não sei se a sua cidade, a cidade que você mora... Se tá assim hoje também, nesse estado, assim, limpo. Ó, faz três minutos que estou andando. E três minutos que você não vê uma garrafa de cerveja no chão. Você não vê, tipo... Isso é incrível, sabe? Eu vou cruzar ali no outro lado. Porque esse lado aqui tá pegando muito... Muito... Muito reflexo do sol. Mas olha isso. Vindo a 15 de novembro como que tá. Estou já chegando ali na Praça das Flores. Que é a praça principal aqui, o centro da cidade. Nova Petrópolis. Conforme havia falado pra vocês, o tempo tá muito bonito. E... Eu pretendo fazer um vídeo aqui no canal. O porquê eu escolhi viver e morar nessa cidade. Mesmo tendo... Várias opções pra me estar escolhendo, sabe? Então, isso eu vou deixar pra... Pra fazer um vídeo exclusivo, né? Só pra isso. Pra não misturar muitas coisas. Mas assim, é uma cidade muito limpa. É uma cidade muito segura. E que eu mais me admirei aqui ontem. Dia 31. Pra hoje. A virada aí. De... De ano. E... Não teve brigas e tal. Isso... Isso faz com que eu permaneça morando na cidade, sabe? Porque todo mundo sabe... É... Curtir esse momento, sabe? Se divertir. E... Mesmo assim... Todo mundo na paz. Todo mundo... Curtindo ali. Seu momento. Aqui eu já... Estou já aqui no centro. Pode ver que aqui o movimento já começa... A ficar mais... Mais movimentado. Aqui na... Aqui no centro. Já tem bastante pessoas aqui já. Ó... Vocês estão vendo aí. Bastantes discussões também. E... Também... Aqui permanece limpo, conforme vocês estão vendo. A praça também. Aquela parte ali das gramas, olha só. As partes ali das gramas, ó. Tudo muito limpo. Então, hoje é isso aí, pessoal. Pessoal estão curtindo aí. Aqui no... Olha só. Tá cheio ali. Pessoal estão curtindo aí o dia 1. Muitos estão dormindo ainda, né? Que ontem foi muito bom aqui. A queima de fogos foi ali, ó. Foi muito legal também. Teve gravação do DVD de uma banda. No qual eu não fiquei. Porque... Estava muito cheio. Mas é isso. Aqui é dia 1. Primeiro vídeo do... Do ano aqui. Na Praça das Flores. Espero que... Vocês continuem acompanhando... Aqui os meus vídeos, o meu conteúdo. Vou ficar muito feliz. O canal vem crescendo. Cada vez mais gratidão por tudo. E olha só que lindo. Dia 1. Primeiro vídeo do ano. Aqui na cidade de Nova Petrópolis. Quero desejar pra você e sua família um feliz ano novo. Tudo de bom pra você e sua família. Olha só que lindo. Olha só que lindo. E ontem foi aqui. Bem aqui. Na Praça das Flores. O maior fluxo de pessoas. E olha só. Tudo muito limpo aqui. Conforme vocês estão vendo. Isso é dia de mirada. Olha só as ruas. Olha só as ruas. A rua coberta. Então é isso. Vou ficando por aqui. O intuito desse vídeo é mais mostrar pra vocês aí. Como que... Como que está hoje. Primeiro dia do ano. Aqui na cidade de Nova Petrópolis. Pessoal já estão desmontando ali. Os equipamentos do palco. Da gravação do... Do DVD aí. Então é isso pessoal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Beijo no coração de vocês. Um feliz ano novo. E tudo de bom pra vocês, tá? Olha só. Tá bem cheio aqui. E tudo de bom pra vocês.